Louvores ao Senhor, vamos então agora para estes minutos aqui de meditação da Palavra do Senhor O versículo primeiro, levanta-te e resquandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, aleluia E o versículo de número 4, levanta em redor os olhos e vê, todos estes já se ajuntaram e vem a ti Teus filhos virão de longe e tuas filhas se criarão ao teu lado Bendito seja o nome do Senhor A ordem do Senhor através do profeta Isaías é para um povo, mais especificamente uma cidade que estava em uma situação decadente Em uma situação de ruína do Senhor, manda a mensagem pelo seu profeta E o profeta chegando ali, diante daquela cidade, daquele povo Ele entrega a mensagem de Deus sem nenhum receio Na certeza de que quem mandou entregar a mensagem é poderoso para fazê-la cumprir E o profeta nós encontramos no capítulo anterior, o profeta Isaías, ele já avisava o povo dizendo Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir Mesmo que o povo pensasse que Deus já havia desprezado A situação de ruína espiritual do povo fazia com que Deus se afastasse e todavia não desprezasse aquele povo que ele elegeu na pessoa de Abraão Na pessoa de Abraão, aquela nação foi instituída E Deus cuida daqueles que ele chama pelo seu decreto Bendito seja o nome do Senhor A mão do Senhor não está encolhida Vocês estão pensando que Deus se ausentou, Deus se distanciou e deixou você escolher o seu próprio caminho? Não, a mão do Senhor é estendida para levantar, para restaurar, para transformar Louvado seja o nome do Senhor E é este Deus Todo-Poderoso que está presente esta noite em nossas vidas Que está agindo em nossos corações Que está nos abençoando Veja, meus amados e irmãos, a forma que o Senhor age em favor do seu povo Mas se a mão de Deus está distante de nós Também os seus ouvidos estão agravados E o profeta diz, também os seus ouvidos não estão agravados Para que não possa ouvir Mas as transgressões, os pecados, eles têm servido de barreira entre vós e o vosso Deus Mas torne para o nosso Deus, porque Ele é poderoso para vos perdoar Louvado seja o nome do Senhor Volte para Ele, porque a sua mão continua estendida O seu ouvido continua atento e Ele é poderoso para mudar a situação Para transformar vidas e para preparar homens e mulheres para a eternidade E depois do profeta transmitir esta mensagem É exatamente logo em seguida Que Ele agora, Ele transmite a ordem de Deus para o povo Levanta e resplandece, aleluia Vocês pensaram que Deus havia nos esquecido? Não, Ele não esqueceu Vocês pensaram que Deus deixou de ouvir o que eu pedi? Não, Ele não deixou de ouvir Mas agora Ele determina Levanta e resplandece Ressurja das fraquezas Ressurja das dificuldades Ressurja do fracasso Porque o Senhor quer que você resplandeça na presença dEle, aleluia Ele é o Deus que faz resplandecer É o Deus que toma as coisas fracas para confundir as fortes Ele toma as coisas que não são para confundir as que são Pois Ele age de forma que os homens não conseguem entender A dimensão do seu propósito E o que Ele quer que o homem e a mulher se levante E resplandeça na sua presença, aleluia Mas o que fazer para resplandecer diante do Senhor? Veja o que diz o profeta Levante e resplandece porque já vem a tua luz, aleluia Qual é esta luz gloriosa? Esta luz é Jesus Cristo, filho de Deus, aleluia Aquele que diz, eu sou a luz do mundo E quem me segue não andará em trevas, glória a Deus, aleluia A igreja do Senhor continua na luz A igreja continua seguindo a orientação de Jesus A igreja continua amando a Jesus Porque ela já levantou Ela continua resplandecendo neste mundo tenebroso A igreja é luz, glorificado seja o nome do Senhor Porque Jesus diz em outra oportunidade Vós sois a luz do mundo Em um momento Ele diz, eu sou, é Ele que é a luz Agora esta luz já nos alcançou Levante e resplandece porque já vem a tua luz E a luz já chegou A luz de Jesus Cristo na vida do crente Agora o crente pode levantar e resplandecer Porque a glória do Senhor já vem nascendo sobre ti, aleluia A glória de Deus é que enche o coração do crente de felicidade A glória de Deus é que desperta no crente o desejo de viver em santidade A glória de Deus é que encoraja o crente para a eternidade, aleluia Nós já experimentamos a glória de Deus aqui O mover do Espírito Santo Derramamento do poder de Deus Batido do Espírito Santo Manifestação dos dons espirituais E a igreja já tem oportunidade de sentir a glória de Deus A igreja já tem oportunidade de adorar o nome do Senhor Jesus A igreja já tem oportunidade de prestar serviço ao Senhor e Salvador Jesus Cristo A igreja é sem dúvida o povo mais importante que o mundo já conheceu A igreja é composta de homens de todas as nações, tribos, línguas Mas um povo lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus, aleluia Um povo que resplandece Um povo que adora o nome de Jesus Um povo que é liberto Um povo que tem o nome escrito no livro da vida Um povo que espera a vida do Senhor e Salvador Jesus Cristo Um povo que está de acordo com a palavra do Senhor Levanta e resplandece Porque já vem a tua luz E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti Aleluia Você é agente desta glória Você é esse instrumento para a glória Do nome do Senhor Mesmo o povo estando em uma situação O povo além de Israel Em uma situação espiritual Que não agradava a Deus Mesmo assim Deus ainda intervia Em favor daquele povo Porque ele fez uma promessa para Abraão Em ti serão benditas todas as famílias da terra Aleluia Em ti Abraão Tu és o instrumento para que muitos sejam abençoados Mas em outro momento o Senhor diz Abraão Ande na minha presença e se perfeito E em outro momento o Senhor diz Em ti serão benditas todas as famílias da terra E aqui está meus amazinhos O cumprimento desta promessa de Deus Pois diz a palavra do Senhor O apóstolo João Paulo diz Que a posteridade Em a posteridade de Abraão Agora em Cristo A igreja É de fato Um povo que tem compromisso com os céus É de fato Um povo que resplandece Um povo que adora a Deus Um povo que vence os obstáculos Um povo que divulga a graça de Jesus Cristo Um povo que propaga o amor de Deus Um povo que se preocupa com os pecadores E evangeliza para que eles venham a presença do Senhor Você meu irmão, minha irmã É o agraciado do Senhor Jesus Cristo Porque já faz parte desse povo que resplandece Já faz parte desse povo que tem o nome escrito no livro da vida Já faz parte do povo que um dia vai ouvir o chamado glorioso do Senhor Jesus Cristo Vinte benditos de meu Pai Possui por herança o reino que foi preparado para você Antes da fundação do mundo Aleluia Que promessa gloriosa Aqueles que forem fiéis ouvirão do Senhor Jesus Você foi fiel sobre o pouco Sobre o muito te colocarei Entra no repouso do teu Senhor Aleluia E de acordo com a palavra do Senhor E Salvador Jesus Cristo Naquele dia glorioso Estarão dois juntos Duas pessoas dormindo No mesmo espaço Um será tomado e o outro será deixado Naquele grande dia estarão dois no seu trabalho Um será tomado e o outro será deixado Mas aqueles que estão em comunhão com o Senhor Jesus Cristo Não ficarão Pelo contrário Eles ouvirão o ecoar da trombeta de Deus A voz do arcanjo O chamado para a eternidade Porque resplandeceu Levanta e resplandece Porque já vem a tua luz E a glória do Senhor Vai nascendo sobre ti Aleluia Que esta glória encha o teu coração Que esta glória desperte em você A alegria em viver para Jesus Que esta glória te motive A vencer a adversidade A vencer o mundo A vencer o pecado E continuar na presença do Senhor E Salvador Jesus Cristo Aleluia Que cada crente tenha disposição Que teve o profeta Isaías Quando do seu chamado para profeta Quando ele presencia Aquela visão extraordinária Ele tem medo de Deus Ele diz Eu sou um homem pecador Eu habito no meio de um homem De um povo de impuros lábios E os meus olhos viam O Senhor dos exércitos Eu vou morrer Eu vou perecer Mas ele ouviu uma voz Você não vai perecer coisa nenhuma Eu vou purificar os teus lábios Eu vou te santificar E você vai ser meu mensageiro Aleluia Você vai ser meu mensageiro Isaías E aí Isaías Depois da situação Ele está pronto Eis-me aqui Senhor Quando ele ouve a quem Enviarei Quem há de por nós Ele está pronto Eis-me aqui Senhor Envia-me a mim Aleluia Levanta e resplandece Porque já vem a tua luz Aleluia Já vem a luz da glória de Deus Levanta e resplandece Se dedique a obra do Senhor Se fiel até o fim E dar-te-ei a coroa da vida Promete o Senhor e Salvador Jesus Cristo Por isso levanta e resplandece Não se acomode com os nossos dias Não se acomode com as suportas facilidades Que são propostas por aí Mas continue ouvindo a palavra do Senhor Que a mão do Senhor não está encolhida Você está se sentindo fraco Você está caído A mão do Senhor te alcança Bendito seja o nome do Senhor Você está achando que Deus não te ouve mais Mas Ele está ouvindo o teu clamor O teu murmurar A tua reclamação A tua dificuldade O teu pedido O Senhor está ouvindo E Ele determina para você Levanta e resplandece Que haja determinação Que haja decisão Que haja coragem Para vencer os obstáculos E continuar na presença do Senhor Levanta e resplandece Pois já vem a tua luz E a glória do Senhor Vai nascendo sobre ti Aleluia Você quer ver a glória de Deus Sobre a tua vida Abra o teu coração Para o Senhor Jesus Deixa Ele entrar na tua vida Deixa Ele ser o Senhor Da tua vida Deixa Ele iluminar a tua mente Transformar o teu coração Santificar o teu ser E vai então viver de glória Em glória na presença do Senhor Vai continuar adorando o nome de Jesus Vai continuar servindo Com alegria Com alegria Porque a sua misericórdia Se estende de geração em geração Se em algum momento você fracassou Tem dificuldade Tem dificuldade Não escuta a sua transgressão Mas segundo a tua misericórdia Aleluia A mão do Senhor Ela não está encolhida Ela está estendida Sobre a tua vida O ouvido do Senhor Não está gravado Ele está atento Para te ouvir Levante e resplandece Levanta e resplandece E esta noite Jesus quer transformar o teu coração Quer renovar as tuas forças espirituais Quer te dar a condição De viver na presença dEle Aguardando a vida do Senhor Quem sabe você está pensando Eu vou demorar mais algum tempo Depois eu me reconcilio com Jesus Este pensamento é muito perigoso Diz uma palavra do Senhor Em determinado momento O moço resolveu preparar Um grande espaço Ele resolveu estocar muita coisa E disse para a sua alma Come, regala-te Porque tens tudo em abundância E Ele diz a palavra do Senhor Louco Esta noite pediram a tua alma O que tens preparado Para quem será? Eu preparei tudo Mas para quem será? Não deixe passar esta oportunidade Esta noite Jesus está dizendo para você Levanta e resplandece Porque já vem a tua luz E a glória do Senhor Vai nascendo sobre ti Aleluia E você que esta noite Se encontra neste recinto E precisa desta Renovação espiritual Você tem a oportunidade Esta noite De tomar esta decisão Por Jesus Cristo E viver de glória em glória Na presença dEle A ordem de Deus Para você esta noite É Levanta e resplandece Porque já vem a tua luz E a glória do Senhor Vem nascendo sobre ti Amém